Goldha.com compra coins pelo melhor preço e com 100% de segurança Se usares o código RAFELLION irás obter 3% de desconto Link e código na descrição Olá a todos, eu sou o Rafael Lion e hoje trago-vos a tua equipa portuguesa Estamos aqui para comprar o Thaliska Foi o Paulo Sousa que solicitou este jogador, o Thaliska Evite os vossos comentários novamente Viu o João Mário e o Tarap e também o Pizzi Pá, estive a ver cada um e achei o Thaliska melhor Porquê? Por causa que ele bate bem os livros e faz uns remates deliciosos Então sem mais demoras, vamos comprar aqui o Thaliska por 1.100 coins E já está, welcome to the team E cá está então o Thaliska por 2 Agora digam um ponta de lança bom e barato da liga portuguesa, ok? Então sem mais demoras, vamos encontrar o nosso primeiro adversário E vamos lá ver como é que corre, espero que corra bem Bora lá Ok, vamos lá ver a equipa dele Pá, tem uma má química, mas tem jogadores muito bons Vamos lá ver se nós conseguimos ganhar Bora lá Bora lá Eliseu 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 Exatamente Diamantakos para fora Este grego é muito bom para mandar bolas para fora Oh my god Oh my god Isso mesmo Mete Isso 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 Uh Faz tudo bem, depois perde a bola Olha, 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 perde a bola, perde Perde a bola, perde Fonix Este gajo é burro que nem cornes, man Já estava a passar a bola Já está todos os meus jogadores à tua frente e ainda vais passar Olha ali o Eliseu Bem jogado Agora cruzamento Capce... Capceamento ao remate Mas tentou Terceira Bem jogado Temos ali uma cabecinha Para onde? Para o jogo William Carvalho Pau Pau Já está Sim senhor, William Carvalho Desistem já, man É que é logo Desistem 43 minutos de jogo ainda E aí está Liga Inglesa Aliás, Chelsea Bora lá equipa Isso 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 E E E E E fora o jogo ainda por cima What the fuck E Exatamente Talisca Estoura Pá as mãos no guarda-redes Ok, Zarate 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 Quase Wow Diamantacos Isso Diamantacos 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 Da Hercos Ele é o Hercos Olha Eu sou o Hercos É esse mesmo Hercos Muito bom Talisca Talisca de longe Talisca Talisca Remate se tem jeito de Talisca para fora Caraca What the fuck Epá What the fuck Vamos ver se desta vez Ele Pronto Aqui está Equipa muito linda Liga Italiana e Fulichado Espero bem que este não desista Ok Carrilho ainda Aí está Carrilho Carrilho cruza para ali Mas para as mãos do Buffon Isso é muito bocado estúpido Ok Pronto Agora É engraçada esta parte Esta parte está um bocado engraçada Parece que o guarda-redes vão tir E Sooo E Sooo Isso mesmo Buffon Hein Bolas Zorate Oh 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 William Carvalho Oh my god William Carvalho William Carvalho É só tenho a dizer William Carvalho Hoje é dia do Hercos Ah Hoje é dia do Hercos Hoje é dia do Hercos Rascuites outra vez Já é 3 consecutivas Men William Carvalho O William Carvalho Teve 10 mano What mano 10 Esse gajo é besta meu E bem para todos Comprei ali o Rui Vitória Porque Olha Foi o mais barato Comprei o mais barato E pronto Ficou muito bem na equipa E agora é só dizerem Um ponto de lança Da liga portuguesa Bom e barato Que é para todos E foi isto Muitos reis de quito Que eles fizeram Exatamente Pá 3 consecutivas WTF Então se vocês estudaram Cliquem no gostei Edicione aos seus vídeos Que isso ajuda muito mesmo Sigam nas redes sociais Na descrição Para não perder nenhuma atualização Também para tocar aqui E inscrevam-se Para participar Ao nosso filme Que é um espetáculo Então é Muito obrigado por assistir Fica bem Até à próxima Esta merda Puto Aqui